Eu não quero rock and roll, eu não quero tchá tchá tchá, eu não quero tango e bolero, É samba, é samba que eu quero, eu não quero rock and roll, eu não quero tchá tchá tchá, eu não quero tango e bolero, É samba, é samba que eu quero, o samba é diferente, mexe o saco de pole com a gente, Se um dia o samba for pro estrangeiro, eu serei o Elvis Presley brasileiro. Eu não quero rock and roll, eu não quero tchá tchá tchá, eu não quero tango e bolero, É samba, é samba que eu quero, eu não quero rock and roll, eu não quero tchá tchá tchá, Eu não quero tango e bolero, é samba, é samba que eu quero, o samba é diferente, Mexe o saco de pole com a gente, se um dia o samba for pro estrangeiro, eu serei o Elvis Presley brasileiro. O samba é diferente, mexe o saco de pole com a gente, Se um dia o samba for pro estrangeiro, eu serei o Elvis Presley brasileiro. Serei o Elvis Presley brasileiro. Serei o Elvis Presley brasileiro.